No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo! Mano, o que a gente tem pra falar agora? Nova Tática de Renato Portaluppi, também vamos falar sobre Alex Telles indo ali pro Manchester United, e o Guilherme vai receber quanto nessa jogada? E também vamos falar sobre a volta do Luan. Isso mesmo, galera, a volta do Luan vai ser comentada aqui nesse vídeo. Vamos começar então pelo Renato. Renato Portaluppi no jogo de ontem, isso, ontem, contra o Internacional, ia utilizar uma nova tática, um novo jogo tático aí com o time do Grêmio. Ele não revelou qual é essa tática, ele disse que ia utilizar no segundo tempo, porém acabou não a utilizando, porque o Inter teve um jogador expulso e isso ia... como o Inter ia ter mudanças no time, essa nova tática aí do Renato não ia funcionar contra o Internacional. Então ele resolveu se abster dessa nova tática. A gente não sabe que tática é essa, mas ele comentou o seguinte. Ó, desde que o primeiro... eu vou dar uma lida sobre a tática que o Grêmio usa, tá? Desde que ele voltou aí pro clube em 2016, o Renato sempre teve como esquema preferencial o 4-2-3-1, ou o famoso 4-5-1, né? Com dois pontos de velocidade nas beiradas nos últimos jogos, ele, contudo, vem montando uma equipe diferente, que é a 4-1-4-1. 4-5-1 também, porém, com os volantes aí mais recuados. Sem um armador e com três volantes, então, que é o Lucas Silva, o Darlan e o Mateuzinho. Já o terceiro esquema que o Renato tem aí na carta na manga, ainda não foi revelado. Ele disse que foi treinado nessa última sexta-feira e foi por muito pouco que não foi aí utilizado contra o Internacional. Ele disse o seguinte, eu vinha usado muito o 4-2-3-1, porque ele vinha dando muito certo. Treinei também outro esquema que eu já iria colocar em prática no segundo tempo, depois que a gente fez o gol, mas aí o Inter teve um jogador expulso e eu achei melhor não colocar. Tínhamos um plano B para o jogo de hoje, ontem, no caso, no sábado, que foi treinado ontem, que era na sexta. E naquele pouco tempo que eu tenho, tenho que treinar os esquemas. Disse o Renato. A necessidade de mudar a forma de jogar na visão do treinador se deve à perda de atletas por negociações, como foi o caso de Everton, Cebolinha, ou por lesões como Jeromel, Kahneman e também Jean-Pierre em relação à Covid-19. Eu treino um grupo, um grupo, e não uma equipe, mas entrosamento é entrosamento. Muitas vezes você acaba correndo mais, errando mais, por falta de entrosamento. Nenhuma equipe vai jogar um futebol bonito que encanta todo mundo o tempo todo. Isso eu tinha falado já no vídeo anterior que eu fiz de tarde, né, galera? Que eu comentei mais sobre o discurso do Renato. Mas, enfim, essa parte eu não tinha mostrado, que é sobre uma nova tática que o Renato está montando para o Grêmio. E a gente vai saber, de repente, num próximo jogo, outro com o Curitiba ou algum outro que tenhamos mais na frente, de repente, numa Libertadores. Não sei, a gente vai ver essa nova tática do Renato muito em breve. E eu estou muito ansioso para ver o que ele vai montar aí, né, galera? Eu acredito que ele vai fazer alguma coisa aí envolvendo algum jogador surpresa. Digamos assim, um Ferreirinha, botar o Alisson para o meio, botar o Ferreirinha para o ataque. E deixando o Alisson ali mais como o meio atacante, quem sabe? Vamos ver, mano. Eu acho que vai ser alguma coisa desse estilo. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa também, que é o Alex Telles estar indo lá para o Manchester United. Isso mesmo. A lateral esquerda, que atuou na Arena em 2013, deverá trocar o Porto pelo Manchester. Segundo a Imprensa Europeia, os valores pagos chegam a 20 milhões de euros, equivalente a 133 milhões de reais. Pela formação do jogador, de acordo com o sistema de colaboração dos clubes formadores da FIFA, o Tricolor tem direito a receber 0,5% de qualquer aquisição feita na carreira do atleta. Dessa forma, os cofres da Arena devem receber nas próximas semanas 665 mil reais. Reais, tá? Então, o Juventude vai superar aí o Imortal na quantia a ser recebida. Eles vão estar recebendo 4,6 milhões de reais, pelos 3,5% que eles ainda têm de direito. Então, é muita grana. Mas o Grêmio já vai tirar uma rebarbinha ali, né, cara? 660 mil aí, pingando. 665 mil reais aí, pingando numa boa. Tá bom para o Grêmio, né? Então, tá tudo tranquilo. E sobre o Luan, galera? Sobre o Luan é o seguinte, cara. Para quem me acompanha, já viu eu falando sobre o Luan. Eu fui um dos que quis a saída dele, tá? Só para deixar claro. Eu fui um dos que quis a saída de Luan do Grêmio. Nunca pensei que o Grêmio fosse precisar tanto de um jogador como o Luan. Após a saída dele. Só vejo agora, velho. Tá certo que ele não tá numa boa fase no Corinthians. Tá certo que no Corinthians é uma pressão maior de jogar lá. A gente sabe que a torcida lá é muito mais punk. Que o jogador já não joga com a mesma, sabe? A vontade. Não é a mesma. E o Luan tem um carinho especial com a torcida do Grêmio. Já ganhou títulos importantes. Se identifica. A torcida o ama. E tem muita gente querendo ele de volta. Eu acho que o Luan merece essa segunda chance. Acho que o Luan merece estar voltando para o Grêmio. Cara, eu tô falando real, mano. Minha opinião, tá? É minha opinião. Eu sou torcedor. Minha opinião é que o Grêmio necessita de jogador como o Luan. Corinthians... Todo mundo tá querendo que ele volte pro Grêmio. Saia do Corinthians. E o Grêmio parece que iria recuperar esse jogador, cara. Eu acho que ele realmente jogaria com vontade aqui. Ele voltaria, se recuperaria. E o Luan tá passando uma fase difícil. Tá entrando em depressão. Vazou uma mensagem que ele mandou pra uma amiga dele. Que ele falou o seguinte. Ninguém acredita mais no meu futebol. Estou cansado mentalmente. Não sei mais o que fazer. Foi essa frase que ele escreveu. Muitos Instagrams do Corinthians estão repostando. E com a frase Força Luan. Então, num site aqui do Corinthians, falaram o seguinte. A opinião do cara, né? Ele disse ali o seguinte. Um site de um torcedor do Corinthians. Que é o meu timão.com.br. Foi escrito o seguinte. Minha opinião. Cara, ele recebe 700 mil. E não faz jus ao salário. Todos os jogadores têm uma fase ruim. Mas até agora ele não esteve em uma fase boa enquanto jogou no Corinthians. A minha dica é que ele aceite reduzir o salário para uns 300 mil, 350 mil, 400 mil. Se ele baixar o salário para 350 mil, eu volto a apoiá-lo. Mas enquanto receber 700 mil, eu não apoio. Essa é a opinião dos torcedores. Os torcedores do Corinthians não estão querendo ele ir lá. Porque é muito dinheiro que não está correspondendo com o futebol que era para ele estar apresentando. Eu quero saber vocês, gremistas, principalmente. Mano, vocês acham? Vocês gostariam de ver o Luan de volta aqui no Grêmio? Vocês acham que ele se encaixaria? Não vão pela minha opinião. Eu vou pela opinião de vocês. Se vocês são contrários, beleza. Comentem aqui embaixo. Eu vou deixar uma votação também na comunidade, aqui no YouTube. Então vai lá na comunidade. Aqui no meu canal. Canal Noteg. Entra aqui no meu canal. Procura a abinha ali de comunidade. E vota se vocês querem ou não. E comentem abaixo as suas justificativas de por que vocês querem e por que vocês não querem. Mano, na moral. Eu, hoje, quero Luan de volta. Minha opinião é que ele se encaixaria no Grêmio. Ele merece essa chance. Ele foi muito vitorioso. Ele sempre vestiu e honrou o nosso manto. Então ele deveria merecer uma chance no Grêmio. Nem que seja por um contrato de produtividade. Algo bem feito aí pela direção grêmista. Então acredito que ele jogaria muita bola. E acho que ia se dar bem ali com o Pepe. Alisson Ferreirinha. Ou só o Pepe e o Sotovante que vier, né? Se for só o de o Sousa, não sei. Enfim, eu acho que ele se entrosaria bem com o time ali. Que é uma função que poucos fazem. E que a gente sabe que ele fez muito bem aqui no Grêmio. Então, quero muito a opinião de vocês nessa, galera. Beleza? Mano, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Estamos chegando nos 197 mil. Daqui a pouco, 98, 99 e 200 mil inscritos muito em breve. Espero que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Mas não é isso. Então, se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais aí, então, galera. Que eu também, lá no Instagram, vai ter sorteio de camisa do Grêmio. Quando a gente bater os 10 mil seguidores, vai ter mais sorteio também. E lá no Twitter, no tag fut. Em breve, vai ser Marlon e NTG também. Fechou, gurizada? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Votem aí bastante. Que comentem também. Ah, mano. Pera aí. Que tem um salve para mandar para vocês, né, mano? Eu não me esqueci disso, não. Eu quase me esqueci, mas eu não esqueci. Então, vamos para os comentários aí. Para ver o salvezão aí. Para a gurizada que acompanha todo o vídeo que a gente posta aqui, mano. Vocês estão insano demais. Então, vocês merecem esses salves. Então, salve aí para a gurizada que respondeu. Primeiro comentário. Salve aí para todos vocês. Cesar Arthur, Ed Couto, Arthur Castro, Troves, Yuri Ricardo, Marcos, Visco, Marcelo Souza, Raduns, Pedro Vassoler, Júnior Silva, Bacrep 23%, Richard VN, Jefferson Barbosa, Henrique Mariani, 7DKS Games, Rafael Panegali, Fabrícia Erika, Rick Spike Stars, Matheus Gregory, Samuel Bica, Samuel Maronelli, Júnior Souza, Júnior Souza, Primo do Barrinha Amor, Lucas Silva, Alisson Martins, 021. Agora eu vou ver o que vocês comentaram. Matheus Gregório, trabalho foda que vem fazer um. Mano, muito obrigado. O salve aí para São Paulo aí, Júnior Souza. Galera, estou falando. Olha o Soma é melhor que Stoane. Ele, na verdade, bem melhor que Stoane. Top, Primo do Barriguinha. Lucas Silva. Mano, eu te achei um pouco diferente nesse vídeo. Tá bem, mano? Tô sim, mano. É que eu não tava em casa, velho. É que eu não tava em casa, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Não acho que eu tô com algum problema, não. É só que eu tava... Não tava em casa. Eu não podia estar... Tô no meu estúdio e eu não podia falar tão alto. Tanto com tanta animação. Entendeu? Mas é só isso, mano. Não tem nada pegando, não. Tamo junto, então, grisado. É isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Falou e fui. Tchau, tchau.